Olá, você está aqui no canal Analistas Quant e nós vamos neste vídeo estudar os diferentes tipos de prints. Aqui dentro do MetaTrader a gente tem maneiras de printar, de jogar para o usuário ou fornecer logs de informações, registros de informações do que está acontecendo com o nosso robô, com o nosso indicador, enviar mensagens de prints. E a gente chama isso de prints. Aí você tem três principais maneiras de mandar prints ou informações no log para o nosso MetaTrader. E temos esses daqui. Por exemplo, se eu botar print com a letra maiúscula, o P aqui, começando com a letra maiúscula, eu tenho essa função print ou também ainda P com letra maiúscula, eu tenho essa outra print format. Então deixa eu botar logo essa, depois vamos botar print format e nós temos por fim uma função que eu inicio com P minúsculo, boto print e tem essa, olha, printf, está vendo? Então nós temos essas três principais maneiras de enviar mensagens para o log do MetaTrader. E o que é esse log do MetaTrader? Deixa eu mostrar para você caso você não conheça. Vamos lá no MetaTrader. Então aqui no MetaTrader, o log é essa região aqui, ela é essa parte onde temos caixa de ferramentas. Se caixa de ferramentas não estiver aparecendo para você, você deve vir em exibir e depois aqui, caixa de ferramentas ou apertar ctrl mais t. Ctrl t vai fazer aparecer essa caixa de ferramentas e você deve vir nessa aba, a aba experts. Pronto, tudo que você digitar lá dentro da função print, printf ou print format vai aparecer aqui. Vamos ver lá. Então eu vou pegar essas funções do jeito que está aqui só para a gente demonstrar, né? Vamos escrever aqui dentro de onStart. Então eu vou, por exemplo, colocar aqui uma string qualquer, vou botar s igual a Olá, sou um robô MT5, ou seja, MetaTrader é 5. Eu agora boto ponto e vírgula aqui no final. E eu quero que essa mensagem ou o valor dessa variável s, que corresponde a tudo isso, apareça lá para o usuário. Então eu vou botar print com letra maiúscula, que é como a gente já vem usando com muita frequência aqui dentro do canal. E eu vou botar agora aqui só um s. Pronto. Se eu fizer isso, vai aparecer lá, né? A mensagem naquele campo de experts. Vamos ver lá. Então eu estou aqui, o meu arquivo que eu chamei foi estudo print. Se eu der dois cliques nele e eu clicar, segurar e arrastar para cá, vai aparecer aqui, olha aqui, olá, sou um robô MT5. Então se eu quero pegar tudo isso e ainda colocar mais informações dentro dessa função print, eu posso por aqui, ó, abrir agora aspas duplas e colocar outras informações. Meu nome é, sei lá, bot MT5, por exemplo. E isso agora vai aparecer, né, concatenado, veja que a forma de eu concatenar essa string com essa outra, usando essa função print com P maiúsculo, é apenas colocando uma vírgula. Eu posso fazer assim. Se eu fizer isso, eu vou compilar, não tem problema algum, mas eu posso também concatenar dessa outra forma, olha. Posso fazer assim. Posso colocar um mais aqui. Se eu colocar o mais, não vai ter problema algum. Então ele vai pegar essa string que tem esse valor e vai somar ou concatenar com esse outro valor. Tanto faz. Veja que eu vou botar até aqui um 2, olha. Vou botar assim, abrir parênteses, vou botar 2, 2 pontos aqui e agora outro mais, só para você ver. Então ele vai pegar um 2, vai botar dois pontos, vai dar um espaço, depois vai concatenar, por isso esse mais, atenção que esse mais não é um mais matemático, é um mais de concatenação. Vai concatenar com essa string daqui, depois concatenar com esse restante de caracteres ou essa string daqui. Pois agora vamos compilar e vamos ver essas duas mensagens aparecendo para a gente na tela. Primeiro vamos ver isso, depois vamos ver essa outra. Vamos lá. Aqui eu vou limpar para não confundir e vou dar dois cliques agora nisso aqui, tipo de prints. Pois bem, olha só. Olá, sou um robô. MT5 apareceu esse traço. Meu nome é... E aqui é o nome do robô. E eu tenho dois, olha, olá, sou um robô, MT5, meu nome é... Pronto, também funcionou do mesmo jeito. Então qual é a conclusão? Ou eu utilizo vírgula ou utilizo caracteres demais quando eu estou trabalhando com o print desse modo, print com P maiúsculo. E agora se eu utilizar, por exemplo, vou comentar isso, né, Ctrl N, se eu utilizar a função printformat. Vou botar assim, ó, print com P maiúsculo, printformat. Olha aqui. Essa printformat, ela faz o quê? A gente vai poder colocar um string aqui qualquer, mas a gente pode fazer algumas formatações mais específicas, mais detalhadas. Por exemplo, eu posso colocar o valor de V1, aí eu boto, abre e fecho parênteses, olha. Depois eu boto V2, abre e fecho parênteses, V3, abro e fecho parênteses. E aqui eu posso botar alguns valores inteiros ou valores double. Se eu for colocar valores inteiros, eu devo colocar percentual e um D, por exemplo. Eu boto isso aqui, ó, isso aqui é um valor inteiro. Percentual D, percentual D, percentual D, percentual D. O que é que vai acontecer? Dentro de cada um desses parênteses vai entrar um valor, vai entrar um número. E por isso que eu uso esse format aqui, ó, porque eu estou formatando previamente um string. Isso aqui é uma maneira de eu fazer a formatação nessa base de string. E para eu colocar o valor dentro dessas posições, eu vou descrever isso logo em seguida de uma vírgula aqui. A ordem que apareceu esse percentual D, depois esse outro, esse outro, eu tenho que respeitar aqui, ó. Por exemplo, se eu botar aqui, ó, 21, significa o valor correspondente a V1 que está aqui. Se eu colocar agora 22, é o valor de V2. E se eu colocar agora aqui, ó, vírgula 23, esse valor vai entrar aqui. Vai ser jogado aqui. E note que isso aqui são números. Não são string, está vendo? São números. Seria string se eu botasse uma coisa assim, ó. Aí eu poderia fazer isso. Então, veja, eu vou botar 21, porque também eu poderia ter formatado o valor que vai entrar aqui dentro desses parâmetros como se fosse um string. Inclusive, eu vou fazer isso nesse final. Aqui tem um D, né? D é para número inteiro. Se eu botar um S, ele vai pensar, vai entender, vai interpretar isso como se fosse um string. Então, aqui dentro eu posso colocar um string. E qual é a string que eu vou colocar? S. Eu vou colocar essa string aqui, ó. Vou colocar tudo isso nessa parte. Claro que vai ficar um negócio aqui totalmente sem muito sentido, né? Mas é só para você entender a lógica. Então, a ordem de colocação desses valores que eu estou formatando vão aparecer. Depois que eu boto uma vírgula, aí eu boto o valor em ordem respectivamente aqui. Está entendendo aí? E, pois bem, eu vou compilar e vamos visualizar isso agora lá no nosso MetaTrader. Eu vou limpar essa parte. Vou aqui dar dois cliques. Olha só que interessante. Dentro de V1 apareceu o número 21. Dentro de V2, 22. E dentro de V3 apareceu aquela string, ó. Que a gente formatou desta maneira. Está entendendo aí? Então, vamos voltar. Daí você pode dizer, eu posso fazer essa mesma ideia utilizando a função print. Posso sim. Veja, inclusive eu vou replicar agora só para a gente ir entendendo como é que podemos fazer essa relação. Eu vou botar tudo isso, ó. Vou botar isso daqui. Ctrl C, Ctrl V. Agora eu vou fechar as aspas. Note que eu cheguei até aqui. Agora aqui dentro eu tenho que colocar o número inteiro. Aí eu vou botar o quê? O 21. Agora eu boto uma vírgula ou eu também poderia ter botado um mais, como você viu. Que eu acabei de mostrar para você nessa parte, ó. Ou mais ou essa vírgula. Tanto faz para a função print com P maiúsculo. E agora eu vou colocar o quê? Fecho esse parênteses daqui. Coloco uma vírgula. Vou repetir toda essa parte, né? Até V2 abrindo parênteses, ó. Até V2 abrindo parênteses. Agora eu boto uma vírgula aqui e vou botar esse valor. Esse valor corresponde a 22. Vou colocar aqui 22. Agora eu boto uma vírgula. E nesse caso eu tenho que fechar esses parênteses daqui. Eu abri e agora eu fecho. Depois eu vou continuar com tudo isso, né? Aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. E agora eu vou botar uma vírgula. Atenção que essa vírgula é para separar as strings e não é essa vírgula daqui. Essa vírgula faz parte de toda essa string. No entanto, essa vírgula daqui é a separação entre as strings dentro da função print. Tem que ir entendendo essa relação que é muito importante. Então, agora eu vou botar o quê aqui dentro de V3? Vou botar essa string que é o S. Que é o mesmo de Ctrl-C. Ctrl-V aqui, pronto. E agora a gente tem que botar ponto e vírgula dessa forma. Então, veja. Tudo que vai aparecer aqui é exatamente igual ao que vai aparecer aqui usando a função print. Aí, está faltando só um detalhe aqui. Perceba que tem esse meu parênteses fechando. Porque está abrindo, mas não está fechando. Então, eu vou ter que botar uma vírgula e agora fechar. Fechar o parênteses, pronto. Agora está equivalente. O que está aqui em cima e aqui está aqui embaixo. Provavelmente está exatamente a mesma coisa. Veja que fazer usando o print format foi bem mais simples. Foi bem melhor. Foi mais rápido. Foi até assim, mais organizado para eu não precisar ficar colocando essas vírgulas. Ficar colocando esses valores. E possivelmente me complicar, me confundir em algum ponto aqui. Colocar errado, se esquecer de abrir ou fechar alguns desses parênteses. Enfim, usando esse print, quando eu tenho uma configuração mais complexa, mais detalhes, parênteses. Ter que colocar variáveis em alguns pontos específicos de uma string. Usar essa função dessa forma é mais trabalhosa. É melhor usar sim esse print format que vai ficar algo mais simples, mais organizado. Então, vamos compilar e ver se está tudo ok. Vou limpar isso aqui e agora dá dois cliques. Olha aí, exatamente a mesma coisa, está vendo? Das duas soluções. Está entendendo aí? Então, agora você já sabe a diferença entre print e print format. Aqui no caso é print format, desculpe. E aqui embaixo foi print que a gente botou nessa ordem lá no nosso código do MQL5. Vamos ver? Então, está aqui. Print format e depois print. Aí você vai dizer, e qual é a diferença para printf? Só um f aqui, printf. O que é que essa printf faz? Ela faz exatamente o que print format faz. Só que a gente está com p minúscula. É muita atenção aqui. É p minúsculo e depois eu tenho que ter um f. Se eu só colocasse esse p minúsculo e apagar esse f, o que acontece? Não existe isso. Eu não posso usar uma coisa como essa. Essa função não está na biblioteca padrão. Então, veja que a cor é até outra, está vendo? Essa cor não é essa mesma cor aqui desse laranja. Se eu colocar um f, vai ficar com a cor laranja. Significa que já é uma função pré-definida da linguagem MQL5. Então, fica com a cor específica. Isso está laranja porque eu estou com o quê? Com o meu tema dark aqui. E eu tenho até um vídeo aí embaixo. Se você quiser saber como mudar o tema do MetaTrader para ficar com essa cor, você pode assistir. Então, eu estou com o tema dark aqui e fica laranja. Pois bem, se eu estivesse com o tema light, claro, e iria ficar isso aqui um azul. A gente já sabe disso, que eu já mostrei muitos vídeos aqui dentro do canal utilizando o tema light. Então, a gente agora vai poder usar esse printf, letra minúscula, um f no final, que corresponde exatamente a essa mesma ideia. Tanto faz. Ou eu uso printformat com essa palavra, com essa formatação, ou eu uso printf desse jeito. A ideia é a mesma, vai dar o mesmo resultado. Veja, eu vou compilar aqui. Agora, vamos lá no MetaTrader. Vou limpar tudo isso e vamos ter três coisas iguais, né? Três, olha aí. Três resultados de print iguais. Vamos voltar lá. Pois bem, agora você já tem uma ideia. Tanto faz, vou usar printf, printformat, ou print aqui sozinho, né? Tem que ter esse cuidado. Eu posso, mais uma vez, colocar um mais ou uma vírgula. Veja que eu coloquei um mais aqui e vou botar outro mais aqui. Enfim, se eu fizer isso, vai dar no mesmo. Não tem problema algum. Olha só, deixa eu só mostrar para você. Está vendo? Então, a mesma coisa. A mesma ideia. E se você quiser entender mais para formatar números diferentes de inteiros, né? Por exemplo, vou até copiar, comentar isso. Ctrl T, comenta tudo. Eu vou pegar isso. Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui. E queria colocar números decimais. Para eu colocar números decimais, números com vírgula, eu se colocar aqui dentro, veja o que acontece. Vou botar aqui, por exemplo, 3.14. Aqui eu vou botar 2.71. E aqui eu vou botar, deixa eu até botar entre parênteses. Aqui é um string qualquer, né? Não tem problema algum. Vou deixar essa mesma só para a gente testar. Mas veja que eu estou colocando números decimais aqui, ó. Será que esses números decimais vão aparecer dentro desses parênteses? Vamos visualizar. Vamos compilar e ver lá no MetaTrader. Vamos aqui limpar. Dá dois cliques. Olha que interessante. Veja que número enorme, nada a ver, né? 3.14 apareceu. 13.79. Olha, um número nada a ver, um número inteiro. A mesma coisa aqui. Ou seja, não apareceu aquilo que a gente queria. Então, temos que ter muito cuidado nisso. Vamos voltar lá. Se a gente quer colocar um número diferente de um número inteiro, a gente deve usar um f aqui, ó. Um f de float, de número decimal. E agora a gente vai plotar tudo isso. Eu vou colocar até aqui, ó. Outras casas, sei lá. Vou ampliar isso aqui. Vou dar uma coisa assim. Vamos compilar. E agora sim ele vai pegar. Aqui vai ser um número decimal, outro número decimal e aqui vai ser um string. Vamos ver lá. Vou limpar. Dois cliques. Olha só, apareceu exatamente como eu quero. Aí vamos supor que eu queira formatar esse número. Eu quero só botar duas casas, 3.14. E quero que todos os demais números não apareçam. Esse número 7, 6, 7, 7 não apareçam. Não quero ver isso. Bem como também eu só quero botar com duas casas decimais essa parte, ó. 2.71. Quero que o restante não apareça aqui na formatação. Como é que eu faço? Vamos voltar lá. Eu chego aqui e coloco. Eu quero que tenha um ponto com duas casas decimais. Isso aqui significa que eu quero qualquer coisa que venha aqui na frente, né? De qualquer tamanho. Porém, com duas casas decimais. Então eu vou botar ponto, duas casas decimais também aqui, ó. Se eu compilar e ver lá. Olha o que aparece. Vou limpar, né? Dois cliques. Olha aí. Só duas casas decimais. E detalhe. Ele fez o arredondamento. 3.14 estava lá, mas ele arredondou para 15. Vamos ver. Ele arredondou esse número para 15. Por quê? Porque tem um 7 aqui, ó. Esse 7 arredonda esse 4. Está vendo? Aqui se manteve igual, né? Porque o 4 não dá para arredondar esse 1. Veja só. Está vendo? Ficou 2.71. Esse 4 não arredonda esse 1. Agora, se eu botasse um 9 aqui, ó. Se eu botar um 9, esse 9 vai sim arredondar esse 71 aqui, né? Esse 1. Então aqui vai ficar 72. 72, porque eu arredondo. Vamos compilar e ver lá. Vou limpar isso. E agora dois cliques aqui. Olha aqui. 72. Está vendo? Arredondou. Pois bem. Agora você já entende. Se eu quiser com 3 casas decimais, bota um 3 aqui. Aqui eu quero com 2. Bota o 2. Compilando. Aí a gente vê lá. Limpar. Dois cliques. Olha aí. 3 casas decimais. Pronto. Você agora já entendeu. Só que para colocar aqui outras formatações, especificar detalhes com relação a alguma precisão, alguma organização de print que você quer dar, você vai fazer o que? Você vai clicar em cima da função, apertar F1 e ver como fazer as possíveis formatações. A formatação aqui pode ser explicada com detalhes de justificação, de organização, centralização dos dados, espaçamentos. Você pode colocar tudo isso na sua formatação. E aqui está como podemos fazer isso. Veja que eu tenho para inteiro, o int, long, short, várias especificações. E é assim que você pode usar esses prefixos, esses valores. Veja que a gente estava usando o D. Podemos também ter usado o I. Está vendo? Ou esses outros. Eu geralmente só uso o D, né? O D para número inteiro e o F para número decimal, número float. E aqui você vai estudando detalhes e aprendendo melhor. Tudo bem. Mas o que eu já passei para você já é mais do que suficiente para você fazer a maioria das suas formatações aí de texto. Espero que tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e aguardo você na próxima oportunidade. Até breve.